Fala galera, bem-vindos a mais um TV Pra Quem Pedala. Semana passada teve um monte de coisa, teve Tour de São Luís, Tour da Wonder, na verdade, Tour da Wonder e Tour de São Luís, porque o Tour da Wonder começa antes. Tivemos equipe brasileira indo bem no Tour de São Luís, Cavendish perdendo chegada pra colombiano desconhecido, tivemos Kadeu Evans se aposentando, teve uma porrada de coisa e vamos tratar disso tudo aí, agora, nesse episódio do TV Pra Quem Pedala. Então, começando pelo começo, a Tour da Wonder, a gente chegou a mencionar no episódio da semana passada os dois, tanto Tour de São Luís quanto Tour da Wonder, que os dois já tinham começado, a última corrida de Kadeu Evans na Austrália, o Kadeu Evans é um ciclista australiano, foi o primeiro ciclista australiano a conquistar uma grande volta, que foi o Tour de France, ele está se aposentando, então é a última corrida, na verdade, ele se aposenta no final dessa temporada, mas é a última corrida dele lá no Tour da Wonder, então fizeram uma grande festa pra ele, um clima de despedida e tal. Quem venceu a corrida foi o parceiro dele, o Rohan Dennis, que conseguiu a liderança na geral, inclusive na terceira etapa, ele deu na cabeça do Kadeu Evans lá no final, eu fiquei até meio confuso, que eu falei, bom, o cara da equipe dele pode isso, pode dar na cabeça do cara que está se aposentando, mas estava uma briga lá entre o Richie Porte e o Kadeu Evans, e o Rohan Dennis deu uma atacada no final da subida, ganhou, e nessa etapa ele conquistou a liderança geral e não perdeu mais. Ele quase perdeu a liderança geral na quinta etapa, que o Richie Porte, que é o ciclista da Sky, gregário de luxo aí do Chris Froome, ele deu duas atacadas muito fortes no último quilômetro, conseguiu dispensar o Rohan Dennis pra trás, e por conta de dois segundos ele não tirou a camisa de líder do Rohan Dennis e acabou aí ficando essa diferença mínima de apenas dois segundos no final da competição. Outra coisa que vale a pena falar no Tour Down Under, que foram duas quedas horríveis no final de duas etapas diferentes, a primeira queda muito feia foi na quarta etapa, que os ciclistas estavam ali a 200 metros da linha de chegada e acabou tendo um encosto de rodas ali, e os ciclistas caíram a 60 e tantos quilômetros por hora, voou pedaço de bicicleta pra tudo que é lá, tem até uma imagem feita pelo Jeremy Roy, que ele mostra uma bicicleta da Richie de um cara que estava na frente dele, ele escapou assim por um cabelésimo, e o cara da frente dá pra ver a roda da bicicleta, o garfo da bicicleta da Richie partiu no meio, que nessa velocidade não tem jeito, a roda ainda ficou enganchada, arrancou o garfo da bicicleta com roda e tudo, foi muito feio esse tombo, bastante gente bem ralada, e na última etapa inclusive tirou o Marcel Kittel da chance de disputar o sprint na final, que era um circuito lá onde eles deram 20 voltas no circuito, e na penúltima volta, faltando 9 km pra acabar, acabou tendo uma queda, metade do pelotão ficou pra trás, inclusive o Kittel, como eu já falei, e ele ficou fora da disputa pela final. Então é isso que rolou aí de interessante no Tour Down Under, foi uma prova bem bacana, uma prova muito bonita, e agora só 2016. E agora vamos falar do Tour de São Luís, que tivemos uma participação incrível da equipe FUNVIC, eles ganharam a competição, o ciclista que ganhou não é brasileiro, é argentino, é o Daniel Dias, mas ele corre aqui representando a equipe, e tivemos uma bela participação também do Kleber Ramos, que ganhou uma etapa, mas vamos falar um pouco aqui sobre elas. Outra questão interessante também foi que o Mark Cavendish perdeu duas chegadas pra um colombiano que se chama Fernando Gaviria, ele é do Team Colombia, é um cara desconhecido, o Cavendish nem fazia ideia de quem que era o cara, mas na primeira etapa, logo na primeira etapa, já ganhou o cartão de boas-vindas, perdeu a chegada pro Fernando Gaviria, inclusive ele falou, eu nem sabia quem que era o cara, o Cavendish foi lá, cumprimentou ele depois, quis saber a história do cara um pouco. Aí eles tiveram um reencontro na terceira etapa, e mais uma vez, o Cavendish hesitou, acabou errando, e perdeu mais uma vez a chegada pro Gaviria, e dessa vez foi assim, de longe, o Gaviria teve tempo de olhar pra trás, ele, mais uma vez, o Gaviria apostou na surpresa contra o Cavendish, atacou de longe, e conseguiu abrir um gap assim, umas 4, 5 bicicletas de cara. Aí o Cavendish, mais uma vez, deixou pra sprintar mais tarde, não conseguiu buscar essa diferença, e perdeu mais uma briga aí pro mesmo cara. Na última etapa, eles acabaram se encontrando pela terceira vez, e dessa vez, a Etics Quickstep, agora que é o Omega Pharma, agora chama Etics Quickstep, fez um excelente trabalho de embalada, o Fernando Gaviria não conseguiu, o trem de embalada deles não conseguiu superar o trem de embalada da Etics, como eles tinham feito na terceira etapa, e ele teve que entrar na roda do Cavendish, então esperou o Cavendish começar a sprintar, e aí pra depois tentar passar, e aí nessa situação já é bem complicado vencer o Cavendish, e provou mais uma vez que mesmo o cara sendo muito bom, não conseguiu superar, mas de qualquer forma tá 2x1 aí pro Gaviria, que ninguém conhecia, e agora tá mundialmente famoso. E, bom, terminamos o assunto do Cavendish, vamos falar agora da questão do Daniel Dias, que é o representante da Funvic, e que venceu a prova. Ele começou, ele assumiu a liderança logo na segunda etapa, ele, numa etapa de montanha, era uma montanha relativamente curta no final, mas ele conseguiu largar o Nairo Quintana pra trás, que o Nairo Quintana declarou, ah, não tô na minha melhor forma, mas, de qualquer forma, largou, né, o Daniel Dias conseguiu deixar pra trás o cara que foi o vencedor do Giro de Itália 2014, então não é qualquer um, né. Então, o Daniel Dias conseguiu manter a sua liderança em todas as etapas, inclusive na etapa de contra-relógio, que se tinha ali um pouco de medo, porque tinham caras do contra-relógio muito fortes, mas os principais concorrentes ali, na classificação geral, que eram os montanheiros, nenhum deles era nenhum grande contra-relogista. Acabou que ele ficou na frente do Quintana mais uma vez, e do outro colombiano, que chamava alguma coisa, Ramos, não tô lembrando aqui o nome dele agora, mas ele conseguiu ficar na frente dos dois, que eram os principais concorrentes dele, então manteve a camisa de líder. Ele consagrou a vitória dele na sexta etapa, que foi uma etapa, inclusive, vencida pelo Kleber Ramos, um outro brasileiro. O Kleber conseguiu atacar no final e largar os outros três, que estavam o segundo colocado na geral, que é esse cara da Colômbia, que eu realmente esqueci o nome, eu escrevo aqui, o Nairo Quintana e o Daniel Dias. Ele conseguiu, na verdade, foi um contra-ataque, que esse cara que estava em segundo lugar atacou, ele foi atrás do cara, faltando ali 400 metros, ele atacou de novo e venceu a etapa. O Daniel Dias, por sua vez, conseguiu largar o Quintana para trás nesses últimos metros e ainda ganhou um pouquinho mais de tempo e como a sétima e última etapa era plana, ele acabou se consagrando o campeão do Tour de São Luís já no sexto dia. Geralmente, isso acontece nas últimas etapas dessas voltas, geralmente são planas e tal, e não tem muita briga aí pela classificação geral. Então, fica aqui os parabéns para a equipe Funvic por ter conseguido botar excelentes ciclistas, inclusive você ter um ciclista na geral, outro ganhando etapa. teve um meio quilo lá, Alex Diniz, que foi bem, mas infelizmente ele teve uma infecção intestinal e abandonou a prova, uma pena, mas também andou muito bem. Então, mais uma vez, parabéns aí pela organização, esperamos que possamos ter mais vezes a equipe brasileira como a Funvic, que consegue ir bem nessas provas, aí aparecendo mais no cenário mundial. Curiosidade aqui para vocês, nós falamos no último TV para quem pedala de algumas equipes que vão participar do Tudo é Frangio de Itália. No Giro de Itália, vai ter uma equipe que chama MTN Cubeca, se eu não me engano. E o Instagram da Castelli publicou um dos integrantes da equipe explicando como se pronuncia o Cubeca e o que isso significa na língua Zulu, que é a língua africana, que é uma das regiões que tem vários ciclistas integrantes da equipe. Curtam aí. Cubeca em Zulu, significa carry on, to keep on going. Isso é Cubeca. Muitas pessoas normalmente dizem Cubeca. E se dizem Cubeca em Cubeca, essas são duas formas diferentes. Então, eles significam duas coisas diferentes. Então, entenderam? Não é Cubeca, é... Cubeca. Quer dizer, ele não explicou o que significa o Cubeca, só explicou o que significa o... Cubeca. Mas então lembrem, tem que fazer o... O que que... Como é que faz o... Não sei. Cubeca. Então, fica essa curiosidade aí pra vocês. Então, dica de vídeo aqui pra vocês. Um que eu acho que vale muito a pena assistir, vou botar o link aqui embaixo, é o Chasing the Inca, um vídeo publicado pela Red Bull, que mostra a expedição de três mountainbikers à procura de uma estrada inca perdida. Os historiadores acreditam que essa estrada foi utilizada pelo último imperador inca durante a invasão espanhola. Então, foi o final aí de um dos maiores impérios que já existiu. E os caras lá, no meio dos Andes, procurando essa estrada, muito bem produzido, muito bacana. Vale a pena vocês conferirem. Então, é isso, pessoal. Mais um episódio aqui do TV Pra Quem Pedala se encerrando. Tô aqui na correria, já são meia-noite, amanhã eu tenho que viajar. Se vocês gostaram do trabalho, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhem, ajudem aí deixando os comentários e as dicas, que isso é bom, valoriza o trabalho, faz com que a gente tenha ânimo pra continuar fazendo isso. E é isso, até semana que vem. Não sei se eu consigo semana que vem fazer um outro episódio, porque eu vou estar viajando, vou estar fora do país. Então, acho que semana que vem não vai ter o TV Pra Quem Pedala, mas na outra eu retorno. Então, é isso. Fica um abraço aqui pra vocês. Até qualquer dia.